que eu vou contar pra vocês hoje sobre a minha transição de carreira no exterior pra área de TI e é claro que eu recebi vários não-s. Oi gente, eu sou a Natália e sejam muito bem-vindos ao Partindo Pro Mundo. Esse é um dos vídeos que eu mais queria gravar aqui no canal porque eu vou contar pra vocês hoje sobre a minha transição de carreira no exterior pra área de TI que foi concluída recentemente. Como a gente fala bastante sobre trabalho no Reino Unido e também trabalho no exterior, no geral, né, aqui no canal eu achei que seria legal trazer essa parte da minha vida pra vocês também e eu espero que assim eu consiga ajudar quem tá precisando. Além disso, eu vou deixar todos os vídeos que a gente já fez sobre trabalho no Reino Unido linkados aqui e também na descrição, caso você tenha interesse, você pode ver assim que terminar esse vídeo. Nesses vídeos a gente tem outros brasileiros contando as suas experiências de trabalho aqui no Reino Unido. Então tá bem legal. E pra quem é novo aqui no canal, eu moro em Londres desde julho de 2019 e aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre o nosso dia a dia aqui em Londres. A gente dá várias dicas, fala sobre o visto de trabalho e como eu já falei, também fala sobre o trabalho aqui no Reino Unido. Então eu te convido pra se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro também, deixar um like aqui nesse vídeo pra saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, então bora lá que eu vou contar a minha história pra dar um contexto pra vocês pra essa mudança de carreira. Bom, na universidade eu estudei Matemática Aplicada e Computação Científica. No começo do curso eu tinha certeza que o meu final, né, o meu destino seria ir trabalhar num banco porque era uma coisa que parecia legal e também que dava um bom retorno financeiro. Aí em 2015 eu fui fazer intercâmbio e acabei ficando um ano fora. Na volta do intercâmbio eu decidi procurar um estágio e aí eu tinha alguns amigos que trabalhavam numa agência de marketing digital e um deles me indicou pra agência e eu tinha também uma conhecida que trabalhava num banco em São Paulo e ela me indicou também pro banco. No fim eu fiz as entrevistas pra agência e passei e nem deu tempo de eu fazer nenhuma entrevista pro banco, né. E ainda bem porque eu tenho certeza que eu não ia gostar do ambiente formal do banco e na verdade isso eu só fui descobrir depois que eu comecei a trabalhar nessa agência de marketing digital que ficava na cidade que eu estudava porque a agência era bem informal, assim, tinha um ambiente bem descontraído, sabe? E pessoas bem jovens trabalhando lá, então foi super legal. E eu fiquei como estagiária nessa agência entre julho de 2017 e janeiro de 2019 quando eu achei que logo a gente viria pra Londres. Mas no fim a gente veio pra cá só em julho de 2019. Se você quiser saber mais sobre essa história eu vou deixar um vídeo linkado aqui que a gente conta um pouquinho esse vídeo também vai estar na descrição, então se você tiver interesse você pode ir lá ver depois. E aí entre janeiro de 2019 e julho de 2019 eu fiquei trabalhando pra uma ONG fazendo um trabalho voluntário também na área de marketing digital. Só pra dar mais contexto pra vocês, eu trabalhava na área de marketing digital mas era bem mais pra parte de análise de dados, assim, e tal. Trabalhava, assim, com campanhas, né, com publicidade no Google, no Facebook, essas coisas assim. Claro que eu fazia as campanhas também, fazia todos os anúncios, mas era mais focado, assim, na análise de dados mesmo. Então o meu background em matemática ajudava bastante. Bom, daí em julho de 2019 a gente finalmente chegou em Londres e aí eu comecei a procurar por empregos nessa área de marketing digital e tal mas eu não queria nada em agência, eu queria mais era trabalhar no marketing digital interno de alguma empresa. E aí comecei a pesquisar, pesquisar e vi que a maioria das vagas que eram oferecidas eram pra agências. E aí eu não lembro muito bem o que aconteceu nessa época, eu lembro que eu apliquei pra algumas vagas, eu cheguei a fazer algumas entrevistas, mas acabou não dando em nada. E também eu não lembro muito bem exatamente em qual período do ano, mas eu acho que ali por setembro, outubro, eu decidi tentar outras coisas além do marketing digital. Bom, e daí eu comecei a me inscrever pra vagas em lojas e restaurantes e ao mesmo tempo eu fui chamada pra trabalhar em uma loja em um restaurante. E aí eu optei por trabalhar na loja e no fim de outubro de 2019 eu comecei a trabalhar lá. E eu adorava trabalhar lá e também eu não trabalhava de final de semana, o que era ótimo, né? Porque isso batia com o horário do trabalho do Lucas também. E além disso eu também gosto bastante de trabalhar em contato com o público, sabe? Mas eu tava ficando um pouco cansada de ficar muitas horas de pé e também eu não via um futuro pra mim ali dentro porque pra você subir de cargo você ia ter que acabar trabalhando de final de semana e era o que eu não queria fazer. Daí em dezembro de 2019 eu decidi voltar a procurar emprego em marketing digital, mas dessa vez já aceitando que provavelmente meu emprego seria dentro de uma agência. E aí um pouco antes do Natal de 2019 eu recebi duas propostas de emprego, escolhi uma empresa e comecei a trabalhar no começo de janeiro de 2020. Mas daí com pouco tempo trabalhando ali eu já voltei com aquela ideia de que eu não queria mais trabalhar em agência. E aí um pouco antes do lockdown, né? Entre ali fevereiro de 2020, março de 2020, eu comecei a estudar programação. Na verdade eu já tinha uma base assim, né? Eu já sabia um pouquinho da lógica de programação pelo curso que eu me formei na universidade e além disso eu também tinha um ótimo professor em casa, né? Bom, e daí com o estudo, com o passar do tempo, me veio a vontade dessa mudança de carreira. Então no começo eu tava bem animada, tava estudando bastante, mas daí conforme o tempo foi passando, foi chegando mais pro final do ano, eu acabei dando uma desanimada e acabei parando de estudar. Mas daí no começo de 2021, essa vontade voltou e eu decidi voltar a estudar e aí eu comecei a estudar enquanto eu trabalhava. Mas daí em abril de 2021 eu decidi que eu ia sair do meu emprego e que eu ia focar só em estudar e também fazer projetos pessoais, né? Pra poder colocar lá no meu portfólio. É claro que tudo isso foi bem planejado pela gente e eu tive total apoio do Lucas, o que fez uma grande diferença. Então eu fiquei entre o final de abril, começo de maio, até o começo de julho de 2021 só estudando e no começo de julho de 2021 eu comecei a aplicar pra algumas vagas. E é claro que eu recebi vários não. Até que uma pessoa entrou em contato comigo oferecendo uma vaga, eu pesquisei sobre a empresa, eu gostei. E aí eu fiz algumas entrevistas, fiz um teste também e no fim eu fui contratada. E aí no dia 17 de agosto de 2021, no mesmo dia que a gente completou mil inscritos aqui no canal, eu recebi a minha proposta de emprego. E agora, desde o dia 6 de setembro de 2021, eu tô trabalhando na área de TI. Quando eu pensei em trazer esse assunto aqui pro canal, eu tava com a ideia de fazer um diário, então meio que gravar todos os dias o meu processo de estudo, o processo de aplicação pra vagas e tudo mais. Mas eu percebi que tava tudo muito igual, todos os dias eram muito iguais e eu não sabia muito bem o que falar, não sabia muito bem o que vocês queriam saber. Então eu decidi começar contando a minha história e agora eu vou pedir pra vocês deixarem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber aqui nos comentários, porque daí eu vou gravar mais vídeos sobre esse assunto dedicados a exatamente aquilo que vocês querem saber. E eu já tô planejando fazer um vídeo pra contar com mais detalhes sobre as minhas experiências de trabalho aqui em Londres. Então falando desde o processo seletivo até o dia a dia de trabalho. E eu espero, com esse vídeo, ajudar a incentivar quem também tá passando por essa mudança de carreira agora, porque eu sei que é uma coisa que não é fácil, que a gente tá sempre se questionando, se tá fazendo a coisa certa. E eu também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui do lado eu vou deixar outros dois vídeos bem legais pra vocês assistirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau!